Bom, gente, vamos trazer para vocês aqui mais uma novidade muito interessante, né? Que eu tinha prometido já para o pessoal há muito tempo aí no canal e agora resolvi começar a fazer. Então, hoje eu vou ensinar para vocês uma farofa muito nutriente, muito saborosa, feito com talos de beterraba. Geralmente, as pessoas compram e acabam descartando as folhas, porque às vezes as folhas estão bem fresquinhas assim, ó. Então, dá para aproveitar, é muito bom, muito nutriente, né? A parte verde da folha contém bastante ferro, não dá para desperdiçar. A parte vermelha dos talos contém bastante vitamina contra anemia, faz muito bem para o sangue, então é ótimo essa dica aqui para vocês. E a gente vai precisar aqui de umas... Eu pus aqui quatro cebolinhas, mas vai depender do gosto de cada um aí, se quiser pôr bastante, coloca ou não. Um dente de alho bem grandão assim, né? Caprichado, porque a carne que a gente vai usar ali já tem tempero. Aqui eu peguei uma colherzinha de chá de açafrão. Cheiro verde eu tenho congelado, mas eu tenho no fundo da horta, mas eu vou usar essa aqui para não ficar muito para trás. Isso aqui a gente vai usar para dar uma finalizada depois. E a carne aqui, gente, é opção. Pode ser qualquer tipo de carne que você tiver pronta aí, assada, cozida, refogado, ou uma carne cru que você queira fazer primeiro, né? Então, isso aqui é resto de carne assada de porco, então a gente vai dar uma refogada nele. Bom, eu já coloquei a canela aqui para cocer. Eu coloquei aqui uma colher de banho, mas para quem usa óleo, azeite aí também, eu acho que não coloca a quantidade que tem costume de usar, né? Então, eu coloquei uma colher boa de banho, porque aqui em casa a gente usa bastante banho. E aqui está picada a nossa cebola, o nosso alho, né? E vamos jogar aqui. Vamos deixar dar uma fritadinha boa até murchar, bem murchadinho, né? Vamos fritar bem, fritadinho aqui. Ai, que cheira delicioso, né? Vou deixar dar uma boa fritadinha, para a gente poder... Dar uma refogada boa na carne também, porque eu quero dar uma boa fritadinha, enxugadinho na carne, né? Para depois jogar o talo, fritadinho aqui, né? Então, vamos deixar dar uma boa murchada. O talinho nosso aqui, ó, cortadinho, olha como fica bonitinho, gente. Fica lindo, né? Aqui está a parte do talo, e aqui as folhas. Uma outra opção, gente. Se vocês quiserem fazer isso aqui mais simples, tipo, só refogando a folha também, dá certo, viu? Mas vamos fazer a farofa, que fica bom também. Então, daí, vamos esperar ali dar uma murchada boa na nossa cebolinha lá, né? Aí, a gente já joga a carne lá, para dar uma boa secadinha nela também, para ficar mais crocante, né? E a farinha, hoje eu vou usar farinha de milho, mas pode ser farofa dessas temperadas, comprada, quem quiser. Pode ser farinha branca também, dessas de mandioca. Eu tenho as três aqui. Eu tenho a farinha branca de mandioca, né? Tenho a farinha de milho e tenho a farofa temperada. Eu não sou muito fã da farofa temperada. Quem gosta mais é meus filhos. Então, na farofa, na panela, eu vou colocar hoje a farinha de milho mesmo, aquela feita do milho mesmo. Então, vamos dar uma olhada ali na nossa cebola. Aqui, ó, quase que passa do pão. Mas essa aqui, ó, muito gostosa. Agora eu vou jogar, para a gente dar uma secada nela. Vamos fritar ela até ela ficar um pouquinho douradinha, né? Deixar dar uma boa fritadinha. Depois a gente joga o sal aqui. Vamos colocar já o açafrão. Eu gosto do açafrão porque ele dá um sabor muito gostoso. Ele lembra muito aquele sopão de mercado, aquele sabor lá. Claro que eles colocam o açafrão dentro, né? Senão não fica... E nem é mais saboroso e muito nutrientes também. Porque ele colocou propriedades dele, né? Medicinais, que é um anti-inflamatório natural. Eu gosto muito porque, além de ser um anti-inflamatório natural, ele dá um sabor muito gostoso na carne, no arroz, na sopa, no molho de macarrão. Eu uso em todos, quase todas as coisas aqui em casa. Então, eu vou fritandinho. A hora que estiver bem fritadinho, eu volto com o vídeo e não ficar muito comprido, tá bom? E aí, gente, desculpa o barulho, mas eu tô cozinhando o coisão. E a panela tá fazendo barulho, né? Mas, ó, já deu uma secadinha boa, né? Pra vocês irem lá, ó. Eu vou colocar uma pitada de tal, que a carne já tá salgada. E eu não gosto de ser muito salgada aqui em casa, não. Então, eu vou colocar uma pitada só pra fritar no pontinho. Agora, a gente vai colocar o nosso palo de... A nossa beterraba. Fica muito lindo o colorido. Agora, a gente vai deixar fritar mais um pouquinho no fundo da carne lá, sem mexer, pra ele dar uma murchada aqui nesse palo. A gente vai tampar. Vamos tampar pra dar uma murchada no palo. Aí, vamos ver quantos minutos leva, eu já falo pra vocês, né? Aproveitando fazendo algum cheque aqui, cozinhando um feijãozinho aí, daí a gente já grava o vídeo, gente, pra vocês. Então, vamos esperar aqui dar uma murchada boa, daí a gente já volta, falando quanto tempo levou pra dar uma murchadinha ali. Vamos abrir aqui. Olha aí, ó. Não foi nem cinco minutos, gente. Já murchou. Ó, bem alto aqui, né? Aí, vamos mexer. Olha que delícia. Olha. Vamos dar uma boa mexida agora aqui, pra ele incorporar, né, dentro da carne, esse palo. Ó, muito bom demais, gente. Que cheiro maravilhoso. Minha panelinha é velha, mas tem muito desigitada, né? Panela velha ainda dá umas comidinhas boas, pra que a gente vai jogar ainda. Então, ó, já tá no ponto de não jogar a farinha aqui, tá muito bom. Faltou aqui uma cenourinha ralada, fica muito bom, quem quiser colocar ali, né? Pra dar um colorido, um tomatinho picado, mas quem quiser pode pôr, viu, gente? Pode abusar de coisas leguminosas que é bom. Eu vou colocar esse aqui, 500 gramas de farinha, né? Um potinho de margarina aqui. A mais rúmida, a mais seca, fica a critério de vocês ali. Gravando com a mão e mexendo com a outra. Vamos lá, que dá certo. Então, é muito notificante, gente. Eu tenho muitas receitas feitas com casca, com a semente, com palos. Então, a gente vai gravando aos poucos pra vocês os vídeos. Né? Quem tá entrando aí pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. A gente tem bastante receita aí, graças a Deus, no canal pra vocês. Tem pão, tem rosto, tem muita coisa boa aí pra vocês no canal. Então, quem tá entrando pela primeira vez, se inscreva. Vamos dar uma abaixada no fogo aqui pra não queimar, né? Aí, abaixar um pouquinho pra nós ir mexendo aqui pra ficar bem trocante ainda. Dá o seu like. Dê o seu like aí pra gente. A gente fica tão feliz de ver um like aí, sabe? E a gente fala, já deu um... Nesse, eu já likei. Que bom, eu fico feliz. Olha aí, gente, como que é bom. Ela... Ela fica bem envolvida, né? A farinha com o palo, ó, pra vocês... Coisa linda. Né? Muito bom essa farofa. Muitos nutrientes. Outro que a gente não joga fora. Aproveita a carne. Às vezes a pessoa joga um restinho de carne assada, não sabe o que fazer. Mas dá pra fazer molho com a carne assada. Dá pra fazer uma farofa, né? Só que lindo. Se ele quiser jogar aqui uns pedacinhos de abacaxi, maçã, né? Lá depois de frio, né? Fica bom demais também. Olha ele, ó. Que lindo. O sal, gente, ficou bom. Eu fiz uma picada só pra essa quantidade. É um mação bom, caprichado, que a gente pega na mão assim, né? Mas aí, ó, ficou ótimo a nossa farofa. Agora eu vou desligar o fogo, porque eu quero que ela fique crocante. vamos jogar aqui por último agora o nosso cheiro verde. Coloquei umas quatro ou cinco colheres, gente. Depois que desliga, a gente coloca, finaliza assim pra dar um sabor bom, né? Aí, dá um gosto. Ficou linda a nossa farofa. Com certeza deliciosa. Eu vou comer já daqui a pouco, né? Da hora de almoço. Então aqui está finalizado o nosso prato de farofona feito com um palo de beterraba maravilhoso. Então vocês podem fazer que vocês vão gostar. É muito rapidinho, pode fazer porro, sai rapidinho. Saboreante. Então quem quiser, deixa o seu comentário aí. Quem quiser perguntar alguma coisa, a gente responde. deixa aí os seus comentários, pergunta, né? E a gente vai responder. Não esqueça aí de finalizar o vídeo com o seu like. E aí de finalizar o vídeo. E aí Abertura